Ok, e novamente? Papai, cadê você? Eu quero limpar a sua casa, eu quero limpar a sua casa Ai, entrei no carro Papai, eu quero limpar a sua casa Esqueceu? Tá bom, olha o cara subiu do carro Papai, pega uma casa, pega um carro e pega uma casa Vai, pega um carro Peraí, deixa eu dar uns tirinhos aqui Não, mas pega Peraí um pouquinho Pega um carro Pega um carro Pega um carro Pega um carro Pega um carro, papai Papai, pega um carro Vamos pra sua casa Papai Vamos pra sua casa Vai, pega um carro Pega qualquer carro Eita, mas me deram essa moto Deram nada, era deles Eu não sei de onde apareceu essa moto Eu tava em pé e de repente a moto apareceu Papai, pega um carro Pega um carro, pega um carro Pega um carro Tá, eu vou ir junto Não Olá Ai, você aí, né? Papai Ó, ó Vai Eu quero limpar a sua casa Nossa Bateram em nós Pelo amor de Deus do céu É, eles não é seu não Né? Sim Pega uma casinha Pega uma casinha, papai Porque eu vou limpar ela inteirinha, tá? Tá bom Pensar na sua casa O quê? Ah, não é isso que eu ia fazer isso Cadê? Pega um terreno pra uma casa Olha, aqui tem um terreninho bom Ali, ó Ali, 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 ali A casa 23 Ali, ali, ali Deixa eu fazer pra você Vai Sai daí Jesus Cristo Mas é ali, papai Na casa 23 Antes que alguém pegue Vai Então vamos lá É aqui Meu Deus do céu Tem um carinha ali É aqui, ó, papai É aqui É aqui, essa casa É aqui, ó, papai É aqui É aqui Comprei, então Não, a pessoa vai comprar Vai Vai logo Clica Sem a moto Sem a moto Sem a por... Sem a porcaria Agora escolhe uma casa Sai, menino Você vai matar o menino Me dá permissão É fora, suas moleques Clica em mim Dá uma permissão pra mim Papai, dá permissão Dá permissão Dá permissão Aonde que eu perco Deixa eu fazer aqui pra você Cadê você? Cadê eu? Cadê eu? Pronto, recebi a permissão Bora, vem, papai Entra na casa Que troço é esse que tá aqui? Você quer... Bane ele Bane ele Bane ela Clica nela Baneu Papai, vai Entra Mas é isso aqui, ó Que eu tô falando É assim, ó É uma tipo de forrasqueira, né? Sim Papai, entra na casa Que... Tentando Que noob Entra Não, o negócio pula aí na entrada Quer pintar a sua casa? É aqui, ó Que pinta É de graça Dá uma pintura Não, não existe isso Eu tô limpando tua casa Tá, só aí Tem que pagar depois Vá, Rússia Se você não pagar Eu te matar Ô, coisa Você acha que eu não tô também? Arma branca Daí, eu quero Ô, Léo Já saí já Eu vou limpar a sua casa Deixa eu limpar a coisa Nossa, eu tô preso aqui Eu tô limpando Todos esses negócios de arma Que você jogou Tô limpando todas essas balas aqui Deixa eu ver aqui de cima Ou você, dessa parte De ver aqui de cima Eu achei que você tá fazendo Folgado Eu posso fazer comida? Sim Você vai pagar, né? Pai, Lússia Você vai pagar? Vai arrumando aí Que eu vou dar um rolê Você vai Não Eu não te pago uma diária Não Você tem que ficar aqui Não, ok Folgado Eu sou dono Mas eu Assim eu não vou limpar a casa Assim eu não vou limpar a casa, não Não Quando uma pessoa paga pra você Ela não tem que ficar do teu lado Tem sim? Não Tem sim Então pinta essa casa de preto Tá bom Pode pintar Aqui, ó Pinta pra mim Não tem como Eu não consigo pintar É aqui, ó Abaixo Pronto Não Agora Pela madrugada Não vai Você tá fazendo bobagem Não vai Clica Ah, é que eu tenho que estar mais perto da casa É, tem que estar mais perto Ai, como você enche o saco, né? Não Deixa eu ver lá Depois eu vou dar o rolê Deixa, deixa, deixa Dá o rolê Larga Cadê minha casa? Larga a mão Deixa Deixa Nem sei onde fica a minha casa Deixa 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 Papai Não precisa pintar Não Não precisa Não precisa Pintar Não precisa Pintar Pronto Já vou pintar Não precisa Pintar Não precisa Pintar Não precisa Pintar Verde é mais bonito Um pouco Vai Deixa Verde Então Ficou horroroso Credo Agora sim Ficou bem melhor Aquele violão ficou feio Eu queria um violão fluorescente Não Que ficava melhor Vai ficar pior ainda Vai ficar um abacate Vai ficar nada Isso aqui tem um blueberry Isso sim Tem um blueberry Eu posso fazer comida? Eu vou fazer a comida mais horrível do mundo Pra você comer Esses moleques estão indo de novo lá pra casa? Papai Eu vou fazer uma comida aqui muito boa Você vai amar Você pode banir eles? Não Não consigo Só você Só o dono da casa eu consigo Como que bane? Porque eles vão chegar pra encher o saco Aí você clica na pessoa E tem uma opção de banir O que tem escrito aqui? Festa do pijama no meu quarto Venham meninas Nossa Venham Oh meu Deus Escreve direito Venham Escreveu Eles nem sabem Escrever No Falbetos Né? É No Falbetos Eu tô limpando a droga Da casa Vem aqui almoçar Eu já fiz a comida Vem almoçar Fio Vamos que acabe a comida Vamos que ela esfrie Papai Amadinho Papai Papai Pera Vai comer Deixa eu Tem que comer Vai comer agora Come A comida tá feita Sabe? Eu não vou trabalhar mais Come você Vai Não, não vou comer não Só você comer Só você comer Deixa eu Não Ai, adeus Chulé Não, o chulé é tu Só chato Quer dizer Hum Eu tenho uma vontade Viu Já que eu tô na tua casa Eu tô vendo um cofre Eu vou roubar Roubar? Por quê? Roubar o quê? Roubar o quê? Roubar o quê, filho? Roubar o quê? Roubar o quê? Eita Estão estourando Meus cofres aí Sim Roubar o bem Adeus Adeus, chulé Eu não fiz nada, tá? Eu só sei que eu vou dormir Vai, dorme Papai Vai Vem comer Senão a comida vai esfriar Papai Come Vai lá na minha casa O que é esse cara aí? Vai lá na tua casa Papai A pessoa vai entrar na tua casa Vai nada Você tá aí Proteja Não Já tá roubando o cofre Pelo menos protege, né? Tá Tá Que chato Que chato Que chato Que chato Que chato Vou largar a porta aberta Assim todo mundo vai entrar Tá? Tá Sem graça Eu roubei o seu suco Obrigado, hein? Tá cuidando bem da casa Roubando tudo aí Tá Então deixa eu limpar Bravo Eu tenho que ver as plantas? Eu tenho que ver as plantas? Eu tenho que ver as plantas? Papai, eu tenho que ver as plantas? Eu tenho que ver as gramas também Pera aí Pera aí Eu tô cortando a grama, tá? Tá ouvindo barulho, né? Sim Eu vou arregar as plantas também Ô, o que vai ver é esse? Por que você não vai precisar casar a pessoa? Ele tava Ela tava o quê? Eu tô achando muito Eu tô achando as minhas minhas E eu tomar as balas E daí? Eu não tô fazendo nada? Eu só tô achando as minhas, não é? Não dá pra eu te prender Para ou pode? Para ou? Não Larga do meu jogo Não que eu, hein? Não Então para de ficar fazendo Coisa com ela Porque ela não tá fazendo absolutamente nada Ela só tá Ela, né? Ela só tá chamando as pessoas Papai Eu tô fazendo Eu tô cortando a sua casa inteira, ó Tá? Aqui é o cortador de grama Eu compro outra coisa Não, mas ela tá inteirinha, papai Ah, fica aí com os pedaços da casa Papai, você não vai morar mais nela? Papai, você tem que me cuidar, né? Não, você vira Não Você já é crescidinha Cadê você, então? Eu não sou adolescente Eu tô dentro do tanque Não dói nada Eu entrei no tanque Você entrou? Mas como? Não tem lugar pra isso aqui, não Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem sim Eu tô aqui, ó Tô vendo uma sombra de você do meu lado Aqui, ó O papai tá vendo Ó Aqui, ó Ah, tá É você aí Eu tô atirando Eu também tô atirando Ó Não sai fora Você fica feia Nem se cuida você, né? Às vezes você vai morrer O fim da vida doidada Ela não consegue me matar dentro do tanque Papai, eu entrei na casa dela Ah, é? Ela tá aberta Entra Tá aberta Entra na casa Tira Tá aberta A casa tá aberta Entra Ela vai me banir Vou morrer, sim Vai nada Ela tá aqui, ó Ela nem tá aqui na casa Vem, entra Deixa eu achar meu Uma granada Pra quê? Pra quê? Deixa eu uma granadinha Tá bom Não vou falar, não Sou obrigado Meu sobrinho Cadê a granada? Quê? Dá granada Eu não vou falar Vai ficar sem granada Papai A menina tá dentro de casa Tá Vai, foge Ela Ih, ela vai banir a gente Vai, foge Antes que ela bana É, é bom que eu vou lá pro jardinzinho Vai, foge Incompetente Nossa O quê? Casa mais estranha Antes que ela me bana Olha eu Procaria Procaria Entra aí Na tua casa Papai É Eu Não posso limpar a sua casa Eu não posso limpar a tua casa? Pode limpar, serrar no meio O que você quiser O que você quiser O que você quiser Papai meu Você tem que ficar na casa Por favor Fica na casa O que você achou a menina Ela tá no quarto De casa Não 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 Supe Ela Só fala Para Tipo dele Ela tá No quarto De casal Deixa eu te mostrar Não Você já mostrou Já Deixa eu te mostrar Você não deve saber Então Não Não deixa eu sem saber Entra na sua casa Não Não Se você não entrava Com o policial Deixa a minha casa aí Não Vai Eu quero que você entre Não é esse É de casal É ali Aqui Aqui Não Não Você tem uma cozinha Tem uma cozinha É ali Foge Elas vão te banir Elas vão te banir Papai Tem uma pessoa premium Ai Eu vou trancar a casa Porque tem gente aqui Eu falei Precisa ter cuidado Eu não fui banida Não acredito Cabeça De pau Ai Mas é engraçado Quando acontece isso Viu Eu vou entrar no carro Cor de rosa Aqui Ó A mina é chata Pô Eu tava só Gigi na moto dela Eu nunca vou ser banida Dessa casa Papai Cadê você Eu sei onde você tá Papai Cadê você De você Velho Cadê você Tô aqui Dando uns tiros No carro Cor de rosa Papai Eu posso ir aí Ou eu tenho que ficar limpando Eu tenho que ficar limpando Ou eu posso ir É Eu posso dar um rolê Você é livre Free As a bird Passa um carrinho de pipoca Ah meu Deus O que eu fiz Eu passei mais Do que Eu sei Ah tá É um carrinho de pipoca Sério? É Eu passei aí Papai Eu tô com Minha moto premium Pegando fogo Olha o cara Papai Eu tô Cadê você Ah Eu achei Papai Tá me vendo Aqui ó Eu vi você passar Uma moto Toda descontrolada O que? Você falou da minha moto O que você falou da minha moto Ele tá te batendo Pai Não tô fazendo nada Comigo Você tá batendo Nele Olha lá Você também Tá brigado Eu tô te batendo Aí fica esses dois brigando Toma isso Chulé Chulé Você tá muito feia Essa roupa aí Olha lá Ela pegou Toma Ela tá me batendo Sai da minha moto Bicho papão Eu tirei a moto Por tua culpa Você também entrou Chato Bicho Papão Só deve comer chulé Deve comer mais nada Sua vida Eu tô fazendo uma manobra Aqui ó Quê que eu limpe a tua casa? Quê que eu limpe a tua casa? Pode ser Tá Ô coisa chata Por limpar é nada Por limpar é nada A barraca é minha Sai as duas brigando Com a barraca Nossa O ser humano é uma desgraça Ao invés de se unir Ficam brigando Papai Eu tô quebrando o carro da pessoa Ô Eu vou bater na pessoa Ela não tá brigando? Papai Eu tô batendo na menina Eu tô batendo na menina Eu sei brigar, tá? Papai, cadê você? Porque eu vou te dar um Um pito Vou te dar um pito Eu vou te dar um pito Pito Vou te dar um pito Não dói nada Não dói nada Nem essa arma é feia E não dói nada Porque eu também tenho uma arma Eu tô enchendo o teu saco Eu tô enchendo o teu saco Chulé Ela tá batendo nós com o troço Joga uma granada Joga uma granada, filho Na barraca delas Toda essa barraca chata aí Ó Eu vou pegar a limonada delas Eu vou quebrar tudo delas O papai Eu vou falar aqui Ei Quero limonada Ei, quero limonada Senão o papai tem na menina Ei Para Você não tem limonada, papai Olha aqui Olha aqui É você que você vê Eu quero limonada, hein? Sim Ei Quero limonada Nem tá doendo nada A menina é premium, papai Chefe da tropa do verde Miguel Condona Que isso? Eu tô batendo no menino Olha isso, papai Eu tô batendo no menino Ele falou boy Ele falou boy Boy é tu Pobre Pobre é tu E eu vim perguntar o quê? O que o cara tá falando aí? Pobre é tu Ah, tomar uma bomba aqui, seu xarope Xarope Escrevi chato Toma mais uma bombinha Toma uma bomba tua cara Você aprende a parar de ser xado Toma bomba Eu Eu falo pra ele Eu também sou Premium Eu também sou premium, tá? Lê meu nome, tá? Eu também sou premium Ele fica brigando comigo Ele fala que eu sou pobre Lê meu nome, tá? Que tá escrito premium Ele é muito xarope Vamos dizer Zomeiro Ela disse não aceito Ela disse tá bom Tá Joga uma granada nesse menino Que dor Dá uns tapas aí na cabeça Eita Tome Tá falando assim do meu pai 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 Eu tô falando aqui com ele Você viu? Ai Xarope Olha lá Tomei lá Tomei lá Tomei lá Tomei lá Tomei lá Ai que é novo E nem consegue me acertar com o carro Eu tô te batendo Ai, socorro Mas eu me atropei Vou pegar uma bomba neles Tô batendo em você, tá menina? Eu vou bater nesse menino Que me chamou de pobre Ele me chamou de pobre Papai, quer jeito? Olha que coisa feia, né? Eu nem fiz nada pra ele Xarope Ele disse onde? Papai, ele até queimou Por causa do sol Ele disse racismo Eu vou falar a você Você que é racismo Por quem? Quem falou o que disse? Ah, ele falou Eu falo Sua chato, sei lá Teu pai Fala Teu Pai Teu Eu, hein? Tô falando com você O teu É Mais Eu disse O teu é mais feio Porque Ah, para eu ficar Tua mãe é mais feia que a minha Tua Eu, hein? Batei nele Eu disse Se briga Gostosa Cara, eu vou fingir que eu não tô escutando nada Não Fecha-se Mulamba Fica falando Até essa gata Tua voz Eu tô batendo no menininho Ele é segurança Eita, não é pra eu bater nele não Eu tô batendo todo mundo Eu sou criminosa, né? Ah, eu tô 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 Como assim? Nossa To vendo só os mongos pipocando Ele Cá 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 Cão Cá 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 eu quero você papai para chegar dá um quê quê tem barraca do outro lado e tudo Oi papai tá na barraca aí os batendo eu vou comprar esse tablet posso papai eu comprei o tablet posso papai eu quero comprar o tablet quantos reais são 300 tome a 7 é ficar pobre mesmo jeito eu tô batendo em todo mundo papai isso não pode né papai é que é só um joguinho né a gente pode não tem problema né a polícia vai nos prende o uma pancada nossa tem uns pequenininho aqui nossa 25 minutos gravando tchau pessoal espero que vocês tenham gostado E aí